Mano, da onde saiu essa porra que eu peguei? Mano, da onde saiu essa porra papai e balte? Quem que começou com isso, cara? Você, ó, toda semana me acusa de ter ficado com o diferente. Uma semana é o Yedis, a outra é o Mukher, Deus me livre. Aí depois Yoda, todos, entendeu? Beijei todos. Exatamente, nossa. Vamos se beijar, esquece eles. Como se a gente não tivesse feito isso, né, Bia?